Manuela Nogueira traz agora uma notícia da área cultural. Oi Manu, qual é a novidade de hoje? Oi Leandro, oi pessoal que assiste ao Diversidade. A Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba anunciou um novo prazo para a entrega das contrapartidas da Lei Aldir Blanc Estadual. O prazo para recolhimento das obras físicas de quatro editais de premiação termina agora no dia 29 de julho. Os itens que serão coletados são de editais de artesanato, habilidades manuais, artes visuais, fotografia, literatura e cordel. As contrapartidas entregues vão formar o memorial da pandemia estadual. A Secult estuda ainda a criação de um espaço físico para alocar os itens e também uma futura circulação do memorial como mostra itinerante pelo Estado. Os itens devem ser entregues na sede da Secult Paraíba que fica no Espaço Cultural lá em João Pessoa. Volto contigo no estúdio.